Música Maravilhão, pra quem não conhece a gente da Brazão Pode seguir a manifestação do Reinaldo da Gema Tá levando a vivo, tem o canal do Clube Lê A administração do Reinaldo da Gema A gente vai ver a gente, viu? Para chegar Quando a gente na rua dela, com o meu carro, ela sai Sobre o quadrado, ouvindo o sarro, levando o senhor E quando ela morreu pra mim Veio a banda do senhor, me chamei, ela vai sair A gente percebe quando ela fica aí, lá vai Toda produzida, mudou mal e deixou na mão Ficou em uma erro, de repente ela subiu Assim, com outro cara ela saiu Para você, daí Tô me vendo Pode crer Você é assim Um preto Essa nação Tá roxeta Pode crer Pode crer Você é assim Um preto Se mulher mais rodina do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais rodina do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo E a guitarra é uma rata Aquela filha lá Vagabundo 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 A guitarra é uma rata, menino Rádio Estação Por favor, prazer Prazer Se eu não sei Do próximo Chico de Chico Vagabundo 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 Tchau, tchau.